Lucas, meu filho, acorde! Olha só o que eu tenho pra você! Lucas? Lucas, meu filho, acorde! Ai, eu não acredito! Dormido de tênis! Eu? Claro que não, papai! Olha só, eu tô de meia! Agora sim! Agora que você acordou! Boa noite! Lucas! Lucas, acorde! Lucas, acorde! Moana, é você! Moana? Eu sempre quis conhecer Moana! Moana o quê? É o papai, meu filho! E agora que você acordou? Papai! Lucas, só mais cinco minutinhos, daqui a pouco eu vou pra escola! Não é escola, Lucas! Hoje é domingo! E eu tô te acordando porque eu trouxe um presente! Ué? Presente? Sim! Pra mim? Presentão! Uou! Cadê o presente? Cadê o presente, papai? Você falou que eu trouxe um presente! Cadê? Tá aqui na minha mão! Cadê? Deixa eu ver, peraí! Na outra mão! Não, segura aqui! Tem nada aqui, papai! Tá sem presente! Você me enganou! Eu vou morrer! 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 Lucas! Tem alguém me atacando! Chama o Super Foca! Chama o Super Foca pra resolver! Tem alguém me atacando aqui! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! É! Papai, o que você tá fazendo aí? Não é hora de dormir! Hoje é domingo! É claro! É o que eu estava falando desde o começo! Eu trouxe pra você uma bateria! Uou! Eu vou ganhar uma bateria de carro! Só falta o carro, né, papai? Cadê? Eu vou ganhar um carro! E olha que eu nem sou maior de idade ainda! E eu já vou ganhar um carrinho! É de brinquedo, não é, papai? Meu pinho! O que? É uma bateria de tocar, de fazer música! O meu presente é uma bateria de música? Sim! Uou! Cadê? Você jogou ela no chão! Uou! Papai, você me deu uma bateria! Sim! E do Batman! Papai caprichou! Obrigado! É pra usar isso aqui, Lucas! Use a cabeça! Tá bem! É pra usar a inteligência que tá na cabeça, meu filho! Olha aqui, olha! Que legal, eu ganhei uma bateria! Eu adoro esse presente! Papai, é o melhor brinquedo do mundo! Muito obrigado por esse presente! Calma, calma, calma! Papai ajuda! Eu ganhei uma bateria! Um, dois, três e... Bora, meu filho! Eu sou o melhor batedor de bateria do mundo! Sim! Você pode tocar a sua bateria à vontade! Oba! Mas toque em silêncio! Como é que toca a bateria em silêncio? Eu, hein! Um, dois, três e... Sou o príncipe Lu! Sou o filho do rei! Não importa onde for! Sempre vencerei! É rock'n'roll! Soltou um negócio aqui! Preciso contar pra Gi o meu novo brinquedo! Gi! Gi! Cadê você? Ha, ha, ha! Vou mentir pra todos! Ha, ha, ha! Eu vou inventar! Vou dizer que espadas não existem! Marilu, a sua hora vai chegar! Ei! Ei! Onde você fez aula de música? Na minha escola! Ó, ó! Essa escola tá precisando de professores novos! Ha, ha, ha! É a mesma escola do que você! Desde o começo eu já sabia disso! Ha, ha, ha! Gi, olha só o presente que o papai me deu! É uma bateria de carro! Ha, ha, ha! Que legal! Você gosta? De carro? É, ele tava falando alguma coisa de bateria de carro! Eu também não entendi nada! É de fazer música! Então, uma bateria de carro que faz música! Olha só! Que legal! Eu sou muito bom na bateria! Que tal a gente criar uma banda? Uma, uma, uma banda? Sim! Pra tocar em show? Isso! É, 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 é... É, é, é... Vou mentir pra todos! Ô, Gi! Ô, Gi! Eu acho melhor... Eu acho melhor não! Porque eu ainda tô treinando! Eu ainda não sei nem tocar direito! Olha aqui! Essa é a sua cabeça! Tá vendo? Eu não sei tocar direito essa bateria! É melhor a gente deixar esse negócio de banda pra lá! Você pode tocar pra Jessie! Não, é claro! Tocar uma música pra Jessie? Sim! Eu sou o melhor baterista do mundo! Faz brilhar essa luz! Deixa o dia acontecer! Gi! Oi! Eu não vou conseguir tocar na banda! Por quê? Porque olha quem tá ali! Ai, que vergonha! Lucas, não precisa ter vergonha! É só tocar! Tem certeza? Sim! Será que ela vai gostar da minha música? É claro! Então vamos lá! Acredite nos seus sonhos! Porque com a força de maldade! Você pode chegar onde você quiser! Você pode chegar onde você quiser! Acho que deu certo, né? Eu acho que sim! Ela tá sorrindo? E aí, seus manéis! Olha aqui o meu brinquedo novo! Uou! Lucas! O que foi? E a nossa banda! Esquece a banda! Chega pra lá! Olha que incrível! Esse brinquedo! Ele estica! Ei! Quem foi que deixou você encostar esse dedo no meu brinquedo? No meu brinquedo! A Gi! Ela deixou, não deixou? Eu não falei nada! O que vocês estão fazendo aí, hein? A gente... Hein? Hein? Pera aí, Valentão! A gente montou uma banda! E a gente tá tocando uma bandinha! Uma banda? Sim, de música! Dessas assim, ó! Não é banda de derrubar, não! Ah, não? Não, é banda de tocar! Sim! Igual Roberto Carlos! Ah, então eu quero brincar também! Mas eu também quero! Eu quero brincar também! Mas eu quero brincar com o seu brinquedo também! Com o meu não! Só um pouquinho, vai! Só um pouquinho! É porque ele estica! Segura aqui! Olha que legal, ó! Olha como é que ele estica, ó! Estica muito! Ele estica muito! Ei, Valentão! Você não pode fazer isso com o Lucas! Quem vai me impedir? Ninguém! Ninguém! Para com isso! Segura aqui o seu brinquedo, que ele nem é tão divertido assim! Você quer cantar com a gente? Tá bom! Eu brinco! Toma! Uma guitarra para você! Uma guitarra? Sim! Deixa eu ver como é que faz! Preparado para fazer a bandinha? É claro! E eu sou bem melhor do que vocês! Tá bem! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Desse jeito, a Jessie nunca vai gostar da sua música! Você está rindo de quê? Eu estou rindo porque... O palhaço vovô acabou de contar uma piada aqui! Ele passou, você nem viu! Ainda bem, porque eu não gosto daquele palhaço! Não? Toma! Tem outro brinquedo para você aqui, ó! É mais fácil! É melhor, porque aqui já era... Passa para cá! Cuidado com esse também! É isso! Não é assim que se brinca, não! Não bate no outro, não! Calma! Espera! Ei, menino! Menino, não é assim que se brinca! Você é muito valentão! Você não sabe brincar com esses brinquedos! Na verdade, esses brinquedos é que estão quebrados! Claro que não! Os brinquedos são muito divertidos! Vamos mostrar para ele como é que faz o som! É a sereia córdia! Ha, ha, ha! Vamos ver de frango! Calem a boca! Por que? A gente está se divertindo! Mas está muito chato essa brincadeira! Porque vocês não sabem cantar! Não tem problema se a gente não sabe cantar! O que importa é que a gente está se divertindo! Eu sou sereia e tenho amigos! Calem a boca! Você também não sabe tocar! Claro que eu sei! Olha só! Silêncio! Mas a Jessie gostou! Eu acabo com essa alegria hoje! Vai embora, valentão! Vamos continuar cantando! Isso! É a nossa banda! Sou príncipe Lu! Sou filho do rei! Não importa onde for! Eu sempre vencerei! Nossa, Lucas! Você canta muito bem! Obrigado! Você até parece a Hannah Montana! Oh, Bri... Hannah Montana? O quê? E eu? Eu sou a Hannah Montana! Gi, você está parecendo a Selena Gomes! Epa! Você gosta mesmo da Selena Gomes, hein? Mas eu não podia ser o Troy, não? Do High School Musical? Está parecendo também! Eu sou o Troy! E o Jonas Brothers também, né? Também! Rock'n'Roll! Tu, tu, tu! Ele está com fome! Tu, tu, tu! Não vai me pegar! Tchau, Jessie! Tchau! Ela está gamadinha em mim! Eu também acho! E eu sou o Troy, de High School Musical! E eu sou a Hannah Montana! Vamos nessa! Eu falei de acabar com a banda dele! Eu sou muito malvado! Nossa! Que trovão foi esse? Fez mó barulhão! Gi, vem! Vamos começar a cantar de novo com a nossa bandinha! Preparada? 3, 2, 1 e... Tá, 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 tá! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Ué! Por que a minha bateria não está tocando? O quê? Calma, Lucas, calma! A minha bateria foi destruída! Calma, vai passar! Quem fez isso? Quem fez isso? Eu não sei! E aí, seus emanés! Estão se divertindo muito com a bateria quebrada? Então foi você que acabou com a minha bateria! Lucas, não liga pra ele! E não fica triste! Usa a imaginação e criatividade pra gente fazer uma banda melhor ainda! Não vai funcionar! É claro que vai! Bom, não custa tentar, né? É verdade! Preparada? Sim! Então vamos nessa! Acredite nos seus sonhos! Porque com força de vontade! Você pode chegar onde você quiser! Você pode chegar onde você quiser! É! É! Não consegui acabar com a bandinha deles! Meu melhor amigo! E esse aqui? É um por todos e todos por um! Os monstros são e não sobra nenhum! É um por todos e todos por um! Com Lucas Neto, aventureiro azul! O que acabou de acontecer aqui? A magia da música transformou o nosso sonho em realidade! E a magia da música transforma os momentos divertidos em momentos inesquecíveis! Vamos cantar! O amor te trouxe agora pra perto de mim! Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei! Sei que o meu coração se encaixa no seu Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei Eu adoro essa música! Eu adoro essa música! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri